Bom, olha só, a UFG é uma universidade feita de histórias de vida. E muitas vezes essas histórias começam antes mesmo de nascermos. É o caso da Lara, que você vai conhecer agora. A minha história com a UFG é bem antiga, na verdade, porque a minha mãe é egressa da faculdade de agronomia. E desde pequena eu frequento a UFG, minha mãe me trazia porque ela era bem nova também. E eu amo, eu sempre amei a UFG. Eu sempre achei maravilhoso o clima no campus, as vaquinhas lá na agronomia. É uma história de amor. E a minha mãe sempre priorizou a minha entrada na UFG. Então, assim, eu nunca tive outra opção. E eu saí do terceiro ano, vim direto, entrei com 17 anos e hoje eu estou aqui. Eu entrei ano passado para a enfermagem e eu estou adorando. A importância aqui é a UFG, ela te prepara para a vida. Aqui dentro da faculdade a gente tem vários projetos. A gente tem empresas júnior, centros acadêmicos, atléticas. E entrar num desses meios, conhecer pessoas novas, te faz lidar com diversas situações, com diversas pessoas. E para mim, meu crescimento pessoal é muito importante. Eu aprendi diversas coisas aqui, não só dentro de uma sala de aula, mas com pessoas, com situações. É para a vida mesmo. A UFG, na minha vida, por eu ter esse peso da minha mãe ter formado aqui, ter feito mestrado aqui, eu acho que, assim, eu não me vejo fazendo outra faculdade. Eu não me vejo fazendo em outro local. Eu amo tudo isso aqui, as oportunidades que ela dá para a gente. Eu amo até o RU, sabe? Eu gosto até do RU, a comida de lá é ótima. E, tipo assim, é maravilhoso para mim. Até andar de ônibus eu gosto para vir para cá, gente, é sério. Eu gosto muito dessa faculdade, não tem condição. A gente sabe que no Brasil, às vezes, são poucas pessoas que têm a oportunidade de entrar numa faculdade federal. Então, eu acho, assim, a oportunidade que eu tive na minha família, que sempre apoiou meus estudos, sempre pagaram meus estudos, sempre me apoiaram a eu fazer qualquer coisa na minha vida, que eu tivesse vontade. Então, eu me sinto muito agraciada, muito abençoada por estar aqui. Meu nome é Lara, eu sou estudante de enfermagem e essa é a minha história com a UFG.